Agora nós vamos falar de saúde. A campanha Junho Laranja, ela faz uma alerta para a leucemia e reforça a importância de você ser cadastrado como um doador de medula. É a chance de ser compatível com o paciente, a gente sabe que é pequena, por isso é importante a sua doação. Mas é possível, vamos ver? Ismael nunca se imaginou se tornar doador de medula óssea e o seu caso é ainda mais raro. Ele foi compatível e fez doação para duas pessoas. Minha primeira doação aconteceu no ano de 2021. O Redome entrou em contato comigo falando que tinha possibilidade de eu ser compatível com o paciente e me perguntou se eu tinha interesse em fazer a doação, fazer os exames para saber se eu era compatível. Na hora eu falei que sim, que queria ajudar e fiz os exames, deu tudo certo, eu era compatível e a cirurgia foi realizada na cidade do Recife, no Pernambuco. Na ocasião era para uma criança que, graças a Deus, deu tudo certo, hoje ela está curada. A doação de medula é feita para pacientes com leucemia, um tipo de câncer que afeta o sangue. O Junho Laranja é um mês dedicado à conscientização sobre a doença e também sobre a importância de se tornar um doador. O mês Junho Laranja é um mês que a gente tira, na verdade, para a gente conscientizar a população sobre o diagnóstico da leucemia, sobre os sinais e sintomas que podem aparecer nesse paciente, sobre a necessidade de fazer um hemograma pelo menos uma vez ao ano para tentar diagnosticar precocemente e iniciar o tratamento desse câncer no sangue, que a gente chama de leucemia. A chance de ser compatível com o paciente que aguarda pelo transplante de medula óssea é de uma para cada 100 mil habitantes. Quanto mais pessoas fizerem o cadastro, maior é a chance de quem aguarda por essa doação. Todo paciente entre 18 e 35 anos pode vir no hemocentro. O cadastro não é uma doação de sangue, mas pode doar sangue e pode ser doador de medula óssea. A primeira doação que Ismael realizou foi em Recife e a segunda foi em Curitiba. Ano passado eu tive outra surpresa, o redome entrou em contato comigo de novo, falando da possibilidade de eu ser compatível com outro paciente. Aí, mais uma vez, com a maior alegria do mundo, já me disponibilizei para fazer todos os exames e graças a Deus fui compatível com essa pessoa. E a segunda cirurgia de medula, de transplante de medula, aconteceu na cidade de Curitiba, no Paraná. Segundo o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, atualmente há 5 milhões e 700 mil doadores e 650 pacientes aguardam pelo transplante. Daí, a importância de se cadastrar e também manter o cadastro atualizado. Esse paciente, além de ter entre 18 e 35 anos, ele precisa ter saudável, não ter nenhum tipo de câncer ou ter tido algum câncer, não pode ter nenhuma doença reumatológica. Esse paciente não pode não ter tido nenhuma infecção transmissível pelo sangue também. Para Ismael, a experiência de ser doador é um sentimento gratificante. É muito bom saber que a gente pode salvar vidas e que, às vezes, a única esperança, a única chance que esses pacientes têm é a gente.